Música Petwork é uma técnica que une tecidos com uma infinidade de formatos. E esse é o nosso assunto aqui no Café TV Câmara de hoje, que conta com a presença da vereadora Vânia Miola e também da Estela Sandri, que é uma da aluna dos cursos. Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa. Então, vereadora, há quanto tempo você trabalha com essa técnica? Bom, eu, Vânia, com essa técnica trabalho há muitos anos, mais de 20 anos. Mas sem técnica, não tinha muita técnica, fazia com a própria vontade de querer fazer, vendo em revistas, em livros. E comecei mesmo a trabalhar nisso há mais ou menos uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu senti uma dificuldade financeira muito grande. E aí comecei a fazer com a ajuda de minhas irmãs, que me proporcionavam panos, porque os panos de patchwork são muito caros. E consegui sobreviver mais de dois anos fazendo esse trabalho. Como é que veio o interesse, então? O interesse de fazer os cursos? Isso. Aí me elegi vereadora e depois de ter me elegido, pensei que a gente não pode ser egoísta, né? Nós devemos repartir o que nós soubemos. Isso eu ensinei, inclusive, para meus filhos, que tudo a gente reparte. Nada fica somente para nós. E até porque eu tenho uma certa idade, e daí a pouco eu vou embora, né? E eu tenho que deixar um legado para tantas das pessoas que estão participando desses cursos. Então ele começou mais ou menos há 9 anos atrás, porque cada vereador tem seu foco. O que eu iria fazer em primeiro mandato, que bem da verdade, de vereança, não entendia nada. Então uma das minhas preocupações era qualificar pessoas. Qualificar quem? Qualificar as mulheres. E aí eu fiz um propósito, de que tudo que eu sabia eu ia repassar. Comecei fazendo um curso na Igreja Assembleia de Deus, com as irmãs da Assembleia de Deus. E devagarinho essas pessoas foram se chegando, outras ficavam sabendo e também participavam. Dois anos após, tivemos que sair de lá e não tínhamos um lugar adequado. Então cada aluna proporcionou uma garagem, um lugar que a gente pudesse fazer. Passado o tempo, alunas que eram nossas, abriram lojas. Quer dizer, elas tinham aprendido e colocaram lojas. Então o que nós fizemos? Além de dar o curso gratuitamente para essas alunas, também nós deveríamos ajudá-las, que elas pudessem vender o pano de pet. E aí começamos a dar cursos, então, dentro das suas lojas. Na época era uma só que tinha a loja, que era a Jô, que é inclusive até hoje. Depois, então, mais uma aluna nossa colocou uma loja, que era a Simone, que também trabalhou depois em outra loja, também se qualificou mais e abriu esta loja. Então nós começamos a fazer cursos também neste local. E temos em diversos pontos da cidade, hoje nós temos nove, com já mais de 500 mulheres passaram por nós, ativas, mais ou menos umas cento e poucas, que participam até hoje. Inclusive, ela continua. Começaram há sete anos atrás na casa de uma aluna. E isso ali, para mim, é uma satisfação. Porque aprenderam e hoje estão tendo renda de todo esse trabalho. E para você, Estela, como é que veio esse interesse pelo Petwork? Eu sempre gostei muito do artesanato, né? Todos os tipos de artesanato. Só que este era um artesanato um pouco oneroso, né? Aí, como eu conheci a Vânia, a gente se interessou e foi indo, né? Aí, era gratuito os cursos dela. E a gente começou, assim, bem devagar, com uma caixinha bem pequenininha de tecidos, uma caixinha de sapato, né? Aí, hoje a gente não tem muito espaço em casa para colocar todo o tecido que tem. A gente procura comprar tecido em outros lugares. Eu já dei aula também. Já forneço para Rio Grande, que a minha família é de Rio Grande. Eu tenho conhecidos lá que tem lojas. E eu forneço os meus trabalhos para lá. E hoje você trabalha só com o Petwork ou dá aulas também? Hoje, por enquanto, eu não estou dando aula. Só estou trabalhando com o Petwork, mas eu não venço fazer, porque, além disso, eu tenho filhos, eu sou dona de casa, né? Mas a gente dá prioridade, assim, aquele tempinho que tem é para o Petwork. E que faixa etária de mulheres que participa desses cursos? Olha, praticamente de toda faixa etária, né? Donas de casa, geralmente donas de casa. Mas, assim, também temos jovens. Tivemos uma menina que começou com 12 anos, que era a Mayara, que participou nos nossos grupos mais ou menos nos 4 anos. Mas aí foi para a faculdade, já está na faculdade. Eu acho que já está na faculdade. E aí teve que desistir. Mas a gente tem muitas mulheres jovens também. Desses 9 pontos que vocês têm espalhados pela cidade, você sabe me citar quais bairros que tem? Nós temos no Boa Vista, nós temos no Jabuticabal, nós temos na Feira do Produtor, nós temos no Petit Village, nós temos 3 cursos na Pedro Pinto de Souza, que é no ateliê da Tessiarte, e nós temos 2 cursos na Jô, que é também um ateliê da Jô. E os produtos que são feitos, eles vão para onde? São feitos doações ou são vendidos? Assim, cada pessoa que faz, ela, lógico, ela quer o retorno desse trabalho, porque é muito caro para comprar todos esses panos. Então, lógico, elas fazem, elas vendem. Esse ano, nós, todas as nossas alunas, com doações da J.R. Meneguço, de jeans, nós fizemos doações para o Bicho Vadil, para vender durante a época que houve o Rally, o Rally aqui em Elixim, e ajudar essa ONG a vender, ganhar um dinheirinho, para poder fazer alguma coisa para os nossos animais. Então, esse ano fizeram isso, outro ano fizeram sapatinhos de nenê, que nós entregamos no gabinete da primeira dama, porque elas recebem gratuitamente. Então, elas também nos dão um retorno. Inclusive, quando a professora tem que dar curso numa segunda-feira, uma aluna dá em outro lugar. Quer dizer, é uma troca. E é isso aí que vai acontecendo. As coisas vão acontecendo. Cada uma traz um molde, se trocam. Então, eu digo, não tem egoísmo. Não tem, isso aqui é meu, é meu, eu não vou dar para ti, porque depois eu não posso, eu quero fazer, quero vender, e não quero que tu faça igual. Não tem nada disso. Porque nenhum trabalho, ele vai ser igual ao outro. Porque cada uma tem a sua criatividade. Eu vou fazer uma bolsa, posso fazer igual a dela, mas não vai ficar igual. Então, eu acho assim, que o patchwork, além da criatividade de cada pessoa, quantas pessoas estavam em casa, deprimidas, e começaram a fazer esse curso, não vê a hora de chegar, o dia, para chegar, para conversar. É uma alegria. E quem mantém os custos dos materiais? Cada aluna. Quer dizer, tem bairro, que, lógico, tem mais dificuldade. Então, o que eu faço? Levo jeans, então, elas fazem trabalhos em jeans, fazem maravilhas elas também. E, no restante, todas elas compram o seu material. Compram o seu material em diversas lojas da cidade, inclusive, algumas dão desconto. E... E... Não... É assim que a coisa funciona. Não tem... Ninguém dá nada para ninguém. Cada uma tem que ir lá e comprar o seu material. Elas têm, gratuitamente, o curso. Quer dizer, elas vão pagar R$10,00 por mês, porque tem o chimarrão, tem o ferro, que é utilizada a luz, né? A máquina de costura. Eu tenho uma máquina de costura que ela roda também, né? Onde vai a professora. Eu levo na quinta no Piti Vilagem, ela leva na segunda no Jabuticabau. e assim nós vamos indo. Na Feira do Produtor, nós temos só uma vez por mês, porque também elas não têm tempo e nós também não temos mais tempo disponível. E esse aí é um trabalho que pode ser assim para alguns, para a vereadora estar fazendo isso aí, a vereadora tinha que estar vendo o projeto, tinha que estar... Não. A gente vê tudo isso aí. a parte de patchwork, eu também acompanho todo o trabalho na Câmara, voto os projetos que forem bons para o município, faço o meu trabalho relacionado ao meu gabinete, mas eu acho de grande importância isso, porque o vereador, ele tem lá seu bairro, ele cuida do bairro, outro vereador, tem outra... outro interesse, só que o meu interesse são com as mulheres. É eu repassar o que eu sei, repassar o que eu aprendi e repassar o que eu vou continuar aprendendo. E no ponto de vista de vocês, que benefícios o patchwork traz para a comunidade? Para a comunidade, eu acho que traz... só traz benefícios. Só traz benefícios. Porque tantas as pessoas que gostam de arrumar sua casa, feitas, e elas vão e vão comprar dessas alunas. Lógico, eu compro um de lojas que tem também. Mas o benefício maior é a renda que a pessoa está tendo em casa, está ajudando o marido. Cidadania, eu acho também importante. O convívio que elas têm entre elas. Porque um bairro conhece a outra do outro bairro, que senão não aconteceria isso. Porque tu convive nesse teu meio que tu não sabe o que a outra o outro bairro lá está passando. E assim não. Todo final de ano nós reunimos todas as alunas de todos os bairros, você faz uma confraternização entre todas, uma conhece a outra. Lógico, se encontram, se conhecem, porque olha bem a dificuldade mesmo, que eu não teria conhecido a minha aluna nunca na vida. porque eu acho que nós nunca cruzamos na rua, mas lá dentro da sala de aula onde nós vamos conversar, nós vamos pôr as ideias em dia, é isso aí. Eu acho que é bem importante para a comunidade e para o convívio social. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai conferir como funciona a carteirinha do artesão. Nós já voltamos. em um ano o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para a asma. São dias melhores para todos. Procure a rede Aqui tem farmácia popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com o Café TV Câmara e hoje o nosso assunto é o patchwork. Estamos aqui com a vereadora Vânia Miola e com a Estela Sandri que é aluna dos cursos. vereadora o convívio com as pessoas que fazem o curso facilita o teu trabalho como vereadora? Facilita. Facilita. Porque em todos os grupos que tu vai sempre alguém precisa de alguma coisa ou é a lâmpada que está queimada ou é a lombada que precisa porque o carro corre demais problema de saúde como que teria que fazer para chegar para fazer um exame então a gente convive muito com com isso no dia a dia. Como é que posso te dizer? Muitos assuntos que elas me trazem eu levo para a Câmara repasso para a minha assessoria vou na Prefeitura vou resolver os problemas que tem ou tem que medir um terreno como é que faz para medir o terreno ou por que que o exame vai demorar muito ou as lâmpadas estão queimadas são diversos os assuntos relacionados entre política e o meu trabalho de vereadora dando curso de Pet Work porque tu fica como tu vai em diversos bairros sempre no bairro que tu for sempre alguma coisa está acontecendo então como elas têm essa certa amizade elas têm mais facilidade de chegar e falar ali do que ir para a Câmara ter que sair do seu local do trabalho onde elas moram para saber como é que a coisa funciona então eu ali já resolvo já vejo o que eu posso fazer eu encaminho eu encaminho para a Secretaria de Saúde o caminho muitas vezes tu precisa de uma cadeia de roda precisa de uma muleta alguém está doente o que deve ser feito então é isso aí porque mais a gente trabalha na área de saúde que mais me procuram é na área de saúde e isso aqui é a área de obras porque tudo que é lugar sempre tem alguma coisa acontecendo é por aí então a gente convive com a política e com o patchwork então voltando aos cursos como é que funciona a formatura das alunas não é bem uma formatura nós todos os anos quando a gente encerra a gente dá um certificado de complementação do curso do ano então tem pessoas que já receberam quer dizer aquela que começou esse ano ela vai receber no final do ano o seu certificado de participação que vale na hora que ela for dar uma aula na PAI como ela foi eu acho que você levou teve que levar o certificado porque são aulas igual a tantas outras que tantos cursos tem por ali que é o Senac que dá que é o Senac são aulas normais a carteirinha do artesão como é que funciona? a carteirinha do artesão então eu fiquei preocupada porque há dois anos atrás três anos atrás quando houve uma feira de patchwork aqui em Erechim que aliás é um evento importantíssimo para Erechim disseram que nossos alunas não poderiam participar porque não teriam a carteirinha do artesão aí eu providencei fui a Porto Alegre e consegui que o pessoal de lá viesse para Erechim num evento nosso e visse o trabalho que elas estavam fazendo até achei que aquele dia pudesse ser feita a carteirinha do artesão mas não não deu então todas elas foram no cine mais ou menos umas quatro por manhã e conseguiram fazer a carteira do artesão foram 110 120 mulheres que estão qualificadas e com a carteirinha do artesão podendo participar de qualquer feira que exista elas têm esse direito tanto que este ano teve também um evento de patchwork na Nossa Senhora de Fátima belíssimo e nossas alunas participaram venderam seus produtos conseguiram ganhar um bom dinheirinho do seu trabalho e elas poderão também quando tem feiras em outros municípios também poderão participar e vocês participam de feiras então assim como a vereadora já citou ali no seminário e quais outras que vocês participam não por enquanto nós participamos aqui agora nós somos convidadas para Três Etilhas que a gente está em conversação que daí então vão ver quais as nossas alunas que vão querer e por enquanto é isso aí mas se elas quiserem elas podem entrar em contato com essas cidades e elas poderão ir fazer agora nós estamos tentando também com a Freenap a gente não sabe a gente está esperando para ver se elas poderão se a gente pode comprar um espaço para que elas também possam ser expor ali que benefícios a carteirinha de artesã então trouxe para você a carteirinha nos isenta de impostos e nos proporciona a previdência social que a gente pode descontar e pagar a previdência para um dia se aposentar né mas continuar fazendo patchwork e quem quiser participar dos cursos como é que faz quem quiser participar dos cursos entra em contato tanto com a Vilma como comigo ou então no telefone da Câmara que é o 2107-709 e ali para saber qual é o local onde tem porque se sabe fazer alguma coisa aí já tem turmas mais adiantadas se não sabe nós temos uma que nós iniciamos esse ano então que ela pode participar mas geralmente elas já sabem fazer alguma coisa porque todo mundo se interessa por esse trabalho que é um trabalho tão bonito e então é só ligar lá para a Câmara ou falar comigo ou falar com o Ed ou falar com a com a Vilma e que a gente sempre vai dar sempre vai ter um lugar que nem coração de mãe sempre tem lugarzinho para mais uma então tá bom obrigada então vereadora obrigada Estela pela participação de vocês aqui no nosso programa obrigado ao Ioram pelo espaço e pelo excelente café que tomamos até o próximo programa tchau 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 tchau